Pavilhão João Rocha esgotado para o derby dos derbys frente a frente entre Sporting e Benfica na jornada 17 da Liga Placar. André Souza começou por testar a atenção de Gonçalo Portugal, mas seriam os Leões a despor das melhores ocasiões nos minutos iniciais. Foi por isso com naturalidade que inauguraram o marcador aos 7 minutos. Excelente combinação verde e branca com a Alexa Tabular com o Leo, que devolveu ao Internacional Brasileiro, que na hora certa serviu do lado direito o Tainan, que disparou um golaço a abrir o marcador. Pouco depois, Gonçalo Portugal de baliza à baliza deixou o aviso ao rival e aos 9 minutos roubo de bola, fruto da pressão alta com Leo, a assistir Pauleta, que só teve de encostar, estava feito o 2-0. Joel Rocha parou desde logo o jogo e o Benfica tentou responder e reduzir por Fernandinho. Contudo, o guardião Leónino estava atento às investidas adversárias. Tainan também tentou ampliar por duas ocasiões, mas o resultado seguiu intacto para o intervalo. No recomeço, ocasiões de ambos os emblemas, com Nuno Dias a fazer entrar o jovem da formação, Tomás Passó. Gonçalo Portugal mostrava ser uma autêntica muralha e foram muitas as oportunidades leoninas criadas para dilatarem a vantagem como neste tiro de Eric Mendonça. Nos últimos 5 minutos, o Benfica colocou o guarda-redes avançado, mas o empenho e a concentração dos jogadores leoninos, a par do apoio nas bancadas, permitiram conquistar mais um triunfo, que vale a liderança isolada ao suporte, enquanto faltam sete jornadas para o término da fase regular.